Música Então é o momento de celebrar esse importante momento, não só no país, eu como negro também me sinto participante desse movimento, em comemoração à libertação dos escravos, em comemoração à celebração da igualdade racial. O dia de hoje em São Sebastião é uma conquista, agradecemos profundamente esse novo governo que abriu as portas, que deu feriado, enfim, que reconheceu. Estamos na luta para tentar resgatar toda essa história e deixar com que o jovem descubra que ele pode participar, ele pode conhecer os orixás, assim como ele conhece toda a cultura antiga da Grécia, os deuses romanos, gregos, ele também pode conhecer os orixás afros sem esse preconceito. Música Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível. Música Música Música